O sonho de jogar no time paulista foi realizado. É bom que você já sabia disso e graças a Deus estou chegando àquilo que sempre pensei. Agora espero poder ter aqui um ano de 83 maravilhoso e que assim eu possa fazer justo a essa contratação. Serginho também tentou, mas com um chute rápido de Paulo Isidoro no alto, o Santos fez o segundo gol. Serginho cruzou para Paulo Isidoro, bateu direto e gol! Não há combate, agora chegando Luiz Pereira. Entregando a Paulo Isidoro, atenção a chance e o gol! Viu de longe o Paulo Isidoro marcar. Foi encontrar Paulo Isidoro na área. O toque deslocando o goleiro e o gol. Santos 3 a 2. Serginho na briga, a sobra para Paulo Isidoro vai fazer! O gol do Santos do Marambi!